Olá, jovens! Como é que estão vocês? Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa, tá certo? Nós vamos ver como é que se deu uma série de revoltas ali durante o século XVII na Inglaterra e que vão levar ao fim, ao absolutismo ali na Inglaterra. Estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá! Contexto geral da Inglaterra. Primeiramente, tem que saber que as Revoluções Inglesas, né, elas vão ser um movimento revolucionário que vão ocorrer ali no século XVII na Inglaterra, tá bem? Justamente é uma revolta contra o poder absoluto dos monarcas, tá? Ela vai levar à dissolução do absolutismo monarca. Então, aquele grande poder que havia centralizado nas mãos dos reis, como por exemplo foi a Rainha Elizabeth I, ele vai acabar justamente por causa das Revoluções Inglesas, certo? E vai levar à implementação da monarquia parlamentar. Então, o parlamento inglês, ele vai passar a ter muito mais poder do que tinha antes para poder aprovar a elaboração das leis, tá certo? Mais ou menos como é hoje na Inglaterra, onde você tem a rainha, mas quem governa mesmo, quem tem o poder mesmo de governo é o primeiro-ministro e o parlamento inglês, ok? Causas da Revolução Inglesa, tá? A Revolução Inglesa, ela vai ter uma série de motivos, tá? Sobretudo disputas religiosas, tá certo? E também, ali, disputas econômicas entre a burguesia, que estava se formando, os comerciantes, e a monarquia, certo? Nós vamos ter essas disputas, tá? Vamos ter aí as disputas entre os protestantes e os católicos, né? A Igreja Católica, os católicos ali dentro da Inglaterra vão entrar em disputa com os protestantes durante o reinado do rei James II, tá certo? Porque o rei James II, ele volta ao catolicismo, ele se converte novamente ao catolicismo, e com isso, ele causa um descontentamento ali entre os anglicanos, tá? Lembrando que é uma outra religião também cristã, tá certo? Então, essas disputas entre católicos, puritanos, anglicanos, vão ser um dos motivos da Revolução Inglesa. Também vai ter o questionamento e oposição dos políticos ingleses, tá certo? Então, como eu falei, nós vamos ter aí também uma disputa por causa das decisões que eram tomadas, tá certo? Pelos monarcas ingleses, como no caso do James II, tá? Que vão gerar uma insatisfação, sobretudo em uma questão de impostos, quando esses monarcas, eles aprovam impostos, tá certo? E sem que o parlamento considerasse aquilo. Então, isso vai gerar uma revolta desses políticos contra a monarquia, tá? E contra os reis da Inglaterra. Sobretudo aí, no caso, o James II, tá certo? Isso vai levar, então, a esse despontentamento e essas brigas por causa da religião, vai levar, então, à queda do James II, tá certo? E quem vai acabar assumindo o governo, quem vai acabar assumindo o poder, vai ser justamente a rainha Maria II e o seu esposo, o Guilherme de Orange, tá certo? O James II, ele vai sair da Inglaterra, vai fugir da Inglaterra, sem necessidade de guerra. Por isso, isso foi conhecido como Revolução Gloriosa, porque não houve derramamento de sangue, não houve morte, tá? E quem vai assumir, então, é a rainha Maria I e o Guilherme II. Eles vão dar mais poder à burguesia, vão dar mais poder aos comerciantes, tá certo? Foi justamente quem patrocinou aí a revolta e a revolução contra os monarcas ingleses, tá certo? E vai ser assinada a chamada Criação da Declaração de Direitos de 1679. Então, a Declaração de Direitos de 1679, o Bill of Rights, tá? A Bill of Rights, Declaração de Direitos, tá? Ela vai garantir, então, ao parlamento inglês, a autoridade para aprovar as leis que eram elaboradas ali pelo monarca, tá certo? Então, o parlamento, ele vai passar a ter superioridade em relação ao rei para aprovar as leis. E isso acaba com o poder absoluto dos reis ingleses. Estão conseguindo acompanhar até aqui? Vamos para a atividade, então? Vamos lá. Atividade Um dos motivos da Revolução Inglesa foram disputas religiosas entre anglicanos, puritanos e católicos. Então, as brigas religiosas é que levaram à Revolução Inglesa. Escreve em seu caderno o nome da sua religião e uma outra que você conhece. O Brasil tem várias religiões, assim como tinha a Inglaterra ali no século XVII. Escreva aí no seu caderno qual é a sua religião e uma outra religião que você conhece, seu vizinho, um amigo seu, aqui do Brasil. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. 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 O que é isso?